Começando mais um Meteo Essa, senhoras e senhores, dessa vez, ó, meta de view aí pra galera, vamos despencar agora, cada vez caindo mais toda semana, era 30, era 20, era 15, era 12, dessa vez vamos de 7 mil views, esse é o nosso recordinho, diretor, cada vez caindo mais, até que só eu, você, meu querido diretor e a minha mãe assistam o programa, 3 views, esse é o meu objetivo, vai deixar um like, se inscreve, compartilha, meus amigos, segue nas redes sociais, o papai aqui, arroba casimiro, E bora, e bora Vamos acabar com a raça do Pedro, certezas, porra, porque o Botafogo, o Botafogo, simplesmente o Botafogo perdeu na Série B, perdeu no Sub-20, perdeu no Sub-17, perdeu no feminino, perdeu no botão, perdeu no ping-pong, perdeu na porra toda, filho, tá maluco, final do Sub-20, Série B pro Náutico, feminino pro Grêmio, é, Sub-17, puta de saca, Que é isso, diretor? O que poucos sabem é que o diretor também é Botafogo, né? E aí ele fica nessa sacanagem de Zona e perdeu de certeza, mas ele também tá puto, simplesmente o Botafogo conseguindo decepcionar todos os torcedores, né? Isso é bacana também, né? O Botafogo, ele não deixa ninguém de fora, ele vai em todas as idades, todos os gêneros, todos os públicos, parabéns ao Botafogo, decepcionando o torcedor em todos os locais, isso é legal, cara, isso é bacana. Mas se você achou bizarro o Botafogo perder em todos os lugares, você vai achar mais bizarro ainda a chuteira do jogo, que era verde, azul piscina, azul água, verde escuro, verde musgo, azul musgo, azul... Qual que era a cor, hein, diretor? Pra você, o que você acha dessa porra, hein, cara? Porra, vou te falar, cara, é, porra, não entendi, aí multou o jogador, aí, porra, e é igual, vai mudar a porra da grama do Parque São Jorge? Vai mudar de verde pra preto e branco? Porque, porra, cara, caralho, aí foi lá no site da empresa lá, descobriu que o bagulho era azul turquesa, ele podia também ter evitado, eu vou ser sincero, ele podia ter evitado essa porra, cara. É sério, eu tô falando, porra, e se na verdade o gramado do Parque São Jorge for azul turquesa também, não for verde? Porra, aí é foda. Eu tava crente, crente que não ia ter Vasco no programa de hoje, mas puta que pariu, saiu o sorteio da Copa do Brasil e o Vasco foi pegar logo o São Paulo, cara. Porra, eu vou te falar um negócio, hein, ô meu Deus do céu, cara, porra, não tem um minuto de paz o Vascaíno. Ele não tem um segundo, ele ganha na rodada, no meio da semana já tem jogo contra o Cruzeiro, já tem... E vai pro sorteio da Copa do Brasil e pega o São Paulo. Mas se bem que o São Paulo é uma Copa do Brasil também não é isso tudo, hein, diretor? Eu vou ser sincero, bota os confrontos na tela aí, vamos ver quem pega quem nessa porra. Cara, vou de repente pegar o São Paulo na Copa do Brasil, seja bom. Agora é a parte do roteiro que me deixa um pouquinho mais feliz, diretor. Foi o que perdeu pro Redmond Bragantino aí no fim de semana? E aí, porra, a galera tinha comentado, né, porra, Redmond Bragantino, tá vindo forte, e eu duvidei. Falei, porra, tá vindo forte o que aí, gente? Pelo amor de Deus, Redmond Bragantino, porra, tá de sacanagem? Aí, porra, tá vindo forte, tá vindo grande, tá numa crescente, pera, 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 pera. Caralho, quando eu fui ver lá, pum, gol do Krigor. Caralho, eu falei, meu Deus do bem que me falaram, cara. Projeto a longo prazo, foram pegar o Krigor lá atrás mesmo, lá no passado. E tava estourado ainda no exalto, foram buscar o cara, porra, pagode bombando, trouxeram o cara e tá aí, gol. Porra, o Krigor é bom, hein? Tu gostava de um pagodinho, diretor? Um pagodinho chegava muito agora. Não? Desculpa. Ô, diretor, falando em música, eu queria saber se já tá podendo o público no Brasileirão, porque teve a porra do jogo do Juventude e parecia que o D2 tava lá, com o Thiago Aventura, com o Nando Viana, com o Guilherme Beltrão. Tava um fumacê, uma fumaça do cacete, é o famoso russo, hein? Eu chamo de russo. Tem os caras que falam neblina, mas o certo é russo. Dá pra ver porra nenhuma. Quem não viu nada foi o Esporte, né? Que acabou tomando. É foda. Esse negócio, às vezes, cara, é brincadeira. Teve um dia que eu tava num russo desse, eu não conseguia ver meu pinto. Aqui no sol também eu não consigo ver. É foda isso. Puta merda. Me expus aqui de bobeira. E aí, eu não tô demais, hein? Pô, vou te falar, cara. Só jogo maneiro. Pô, o estádio tá lotado. A gente consegue ver a galera lá. Pô, doidinho pra chegar a nossa vez. Você viu os torcedores da Holanda, diretor? Foram pra porra do estádio com a camisa da Holanda e com os imunizantes lá. Pfizer. Astra Neneca. Qual é a outra lá? Sei lá o caralho. Meu irmão, já imaginou se os caras metem aqui no Brasil essa porra quando voltar ao futebol? Chá de boldo. Vitamina C. Chá de alho. Folha de louro. Pô, tá de... O bagulho ia ficar muito doido. Melhor não, hein? É melhor não começar com essa porra, não. Vamos aguardar. Fica em casa você aí. Fica em casa. Se puder, fica em casa. Evite sair de casa. Só sai esforgente pra trabalhar. Tá aí a nossa consciência social. Amigos da OMS. A gente é amigo da OMS. O programa pode ser uma merda, diretor. Mas aqui a gente passa o recado. E por falar em recado, chegou a... Ô, diretor. Pô, mas não. Pera aí, cara. Que porra de roteiro é esse, cara? Tu quer que eu chegue aqui e fique fazendo merchan na programação, cara? Ninguém assiste o programa. Aí tu quer que eu fique falando, pô? Eu sei. Foi o maior jogão. Eu tô falando. Eu sei disso. Foi o maior jogão ontem. Bucks e Hawks. Beleza. Você quer que agora eu fique falando? Ah, não. Porque domingo você vai ver outro jogão. Não. Porque você vai ver o maior jogão também na terça que vem. Pô, aí fica um bagulho repetitivo, cara. Toda hora essa porra. Diretor, eu sei que a NBA dá muito mais audiência que o programa. Beleza. Parece que a NBA voltou pra TNT. Legal. Mas agora a gente vai ficar se humilhando, pô? Só porque a porra do jogo dá mais audiência do que a gente somando todos os programas juntos? Porra, fica foda, cara. Tá. Beleza. Tá bom. Galera, é o seguinte. A NBA... E eu vou te falar, hein, cara. A NBA tá de volta. Legal, bacana. Mas se você ficar vendo a NBA pra ficar procurando o gordo na plateia e falar que viu o Casemiro, eu vou te bloquear. Igual o seu Bruno Formiga, filho da puta. Ficou de gracinha vendo o Eurocopa lá da casa do caralho de 1900, ela vai bolinha. E achou um gordo escocês e falou, é o Casemiro. E aí todo mundo, caca, caca, caca. Caralho, é o Casemiro, o gordo, gordo. Porra, toma vergonha, cara. Olha essa merda aí. Eu não sei nem o que eu vou mostrar nessa porra, diretor. O programa é meu pra me desmoralizar, é? Porra, eu tô falando, cara. Esse programa aqui tá virando porra. Ih, caralho Olha o Kazé Olha o Kazé na arquibancada Vocês viram ou não? Voltamos no tempo, cara Vamos voltar aqui pra ver o Kazé Cadê o Kazé? Olha isso, cara Muito antes de fazer live O Kazé estava bêbado Na torcida da Escócia De Cachecol e Escambar Olha isso, cara Olha o Kazé aí Entre um e do outro a São Januário O Kazé ia pra Wembley ver Euro Olha aí, que beleza Que situação, hein, Kazé Que situação, meu consagrado Kazé Escocês Olha isso, cara Alguém duvida que esse é o Kazé? Ninguém duvida, né? É óbvio que é ele Benjamin Banta, o homem que desafia o tempo Bom, o programa todo já está chegando ao fim, né? Já falamos de muita coisa legal, muita coisa chata também O programa em si Ele não tem muito conteúdo Mas agora chegou no momento legal Agora chegou no momento que a galera participa Que eu leio o comentário da galera Que eu leio a opinião do público Os melhores, piores comentários do programa Que está quase acabando É... do canal Puta merda, hein? Bom título, diretor O Gabriel Honorato falou o seguinte Não acaba com esse programa Poucos conhecem O que é um lindo conteúdo É porque é foda, né? Ele elogiou lindo conteúdo Mas poucos conhecem É porque poucos é foda, né? Nem é poucos É ninguém É abaixo do pouco, diretor Antes fosse poucos Não é poucos, porra É zero Porra, é foda Ele elogiou Ele mordeu e assoprou É foda O Arthur Machado falou o seguinte Robozinho vs KZ Trocação franca Quanto tempo o nosso apresentador aguenta? Olha, é complicado, meu irmão Eu vou te falar um negócio, cara Eu sou parrudo, cara Eu sou parrudo, diretor Saber disso? Eu já lutei MMA em algum momento É... Mas eu aguentaria assim Uns dois minutos O moleque fez 11 anos, né? De aniversário Parabéns Ele me deitaria na porrada O moleque tá forte pra caralho, porra O Lulinha mandou o seguinte Ano que vem, vacinado Tu entra no BBB, KZ? PS Programa showed Pô, tá de sacanagem Quem fala showed, cara? Pô, showed foi o BBB, cara Foi bom pra caralho Se eu entrar naquela bagaça Eu não vou entrar, diretor Eu não vou entrar Eu não vou entrar Pô, tá de sacanagem, cara O bom, diretor É porque se eu tiver na final Eu vou ganhar Porque o Vale por 3 É o primeiro, o segundo e o terceiro lugar Mas eu não entro, não Porra, foda BBB, foda Os caras vão ficar carinhando, né? É o Vasco indo no BBB Já é BBBB, né? Se você for ver, legal Simplesmente o comentário do Paulinho Pinho Há quatro anos Eu achava o Casimir uma merda Hoje eu assisto todos os vídeos desse cara E sou fã Será que ele melhorou? Ou eu virei um merda? Olha, meu amigo É complicado Você tem várias óticas É... Pra você analisar Mas assim De quatro anos pra cá Eu não mudei muito Então acho que quem mudou foi você Você virou um merda Parabéns Negócio fechado Somos todos uns merdas Obrigado a todos Pela audiência Que legal Vários merdas aí Oi Seu merda Tudo bem? O Carlos Pena falou o seguinte Se tu ler meu comentário Minha esposa disse que vai me dar o boto Opa! Ah, pô Conto com você Caralho, tá de sacanagem O botelho? Vai dar o boto mesmo, diretor? Será que é o boto? Boto Boto Ou é o boto cor-de-rosa? Porque aí tem que ligar pro Ibama, hein? Boto rosa Tem que ligar pro Ibama Será, diretor? Essa porra funciona mesmo, cara? De ler comentário? Porra É assim que consegue, né? Tchau, tchau! Tchau!